Nesse vídeo eu vou estar te mostrando como pegar 10 itens grátis na cor verde, pessoal! Então já coloca aí nos comentários qual a cor que você quer para o próximo vídeo! E o desafio de hoje é comentar a palavra planta aí nos comentários! Todo mundo comenta essa palavra, eu vou estar dando um coraçãozinho! E já aproveita, se inscreve e deixa o seu like, estamos rumo aos 200 mil inscritos! O primeiro jogo, pessoal, se chama School of Sports! Esse jogo daqui! Lembrando, todos os jogos vão estar aí na descrição do vídeo! Pessoal, já entrei aqui dentro do mapa e para você estar pegando esse item, você vai ter que clicar nessa parte onde está escrito promo! Aqui vai abrir essa partezinha onde você vai ter que estar inserindo aqui um código e o código é 1K likes! Só que, pessoal, tem que ter o K maiúsculo, você vai dar um espaço, botar o L maiúsculo e o likes, né? Do jeitinho que eu escrevi aqui, tem que ser exatamente igual! Não pode mudar nada, não pode não ter espaço, não pode mudar a quantidade ali de letra maiúscula, porque se você mudar, não dá certo! Como eu já peguei esse item, eu obviamente não consegui pegar de novo, mas vai aparecer uma telinha para você estar resgatando o item! E esse daqui é o item que você vai estar conseguindo dentro desse mapa! Muito bonitinho! Ele às vezes pode bugar, pessoal, então sai e entra de novo dentro do jogo, porque bugou para mim, eu tive que entrar e fiz de novo, tá bom? Vamos entrar agora para o próximo jogo, que se chama Little Less Pet Shopping! Esse jogo daqui... Pessoal, se você entrar dentro do mapa, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui para conferir a mochilinha! No caso, pessoal, agora também tem essa asinha azul, mas o item azul a gente deixa para outro vídeo, se vocês quiserem! Bom, pessoal, para estar pegando essa mochilinha de pandinha, a gente basicamente precisa de 15 mil moedas! E para estar vendo a quantidade de moedas que a gente tem, a gente consegue vê-la aqui em cima, tá vendo? Eu tenho um total de 390 moedas! E como eu consigo essas moedas? Bora lá que eu vou explicar! Primeiramente, você vai precisar dos pets iguaizinhos esses, meus lindos! Para você comprar um petzinho, você pode vir aqui nessa parte e estar comprando um desses daqui, mas também tem alguns espalhados pelo mapa, tá bom? Então você não necessariamente precisa comprar os daqui! Mas logo no início, vocês podem ficar tranquilos que o próprio jogo já te dá algumas caixinhas para você estar abrindo, tá? E eu acho que aqui também, olha, a gente consegue estar pegando mais pontos e tudo mais! E aqui, ó, ficam os pets que você tem! Você pode equipar os que forem mais fortes, né? Mas enfim, vamos lá! Vamos estar clicando nesse trenzinho aqui e a gente vai no Acris Park, esse daqui, pessoal! Ó, inclusive, assim que você entrar aqui, você consegue ver, ó, para estar comprando um desse, tá? Ele custa 100 de moedinhas, mas como eu já tenho, não preciso! Para a gente estar conseguindo mais moedinhas, a gente vai vir nesse parque aqui e vai colocar os nossos bonequinhos, né? Nossos petzinhos, para estar interagindo com esses brinquedos! São vários brinquedos diferentes! A gente tem, por exemplo, esse daqui, olha, que é uma gangorrinha! E a gente pode vir aqui e colocar eles para estar interagindo! Para colocar eles é só você clicar, olha, em cima de cada um deles e eles vão começar a rodar que nem o peão da casa própria! Olha lá que bonitinhos! E aí, olha, quantas moedinhas eu peguei! Então eu só preciso ficar clicando neles, esperar eles terminarem aqui a brincadeira e pronto! Eu já vou estar conseguindo pegar aqui as moedinhas! Hoje eu estou com quase 500 moedinhas! Gente, é bem rapidinho! Parece que é muito, mas não é! Você vai terminar esse jogo aqui bem rapidinho! Enquanto isso, eu vou aproveitar para assistir um filminho! Ah, não! Mas peraí! Ainda bem que encontrei esse app super top! Eu estou falando, é claro, da Yossine! Aqui dá para assistir filmes, séries, desenhos, animes, entre muitas outras opções! Tudo na melhor qualidade! E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos! Como Yossine Kids, Yossine Sport, canais de filmes populares, entre muitas outras opções! O que você está esperando? Deixe esses apps pagos de lado e vai para o Yossine! Link na descrição e no primeiro comentário fixado! Bom pessoal, então eu já consegui aqui a quantidade de 15 mil moedas! E uma dica que eu dou para vocês é vocês realmente ficarem parados aqui no game! Porque tem essa parte dos presentinhos que eles ajudam bastante! Só nesse presentinho que eu ganhei aqui, eu ganhei 3 mil moedas! Então já ajuda muito! Bom, então agora a gente vai estar voltando lá para a parte da casinha! Que é só você estar clicando aqui! E a gente vai voltar para a cidade! E agora pessoal, é só a gente estar vendo aqui no item que a gente quer! No caso é esse daqui! Você vai achar aqui perto, vai clicar, opa, aqui no ezinho! Vamos estar clicando aqui! E vai aparecer essa mensagem! Você só precisa clicar aqui, olha, para estar resgatando! E olhem só que linda que ela fica, pessoal! Muito fofa! O jogo pessoal se chama McLarence F1 Race Experience! Esse jogo daqui! Bom pessoal, assim que você entrar dentro do mapa, você só vai precisar vir aqui nos itens, que no caso são esses! E aí você está clicando aqui no ezinho para estar comprando! No meu caso eu já peguei, então não vai aparecer aqui o bandage, mas assim que você clicar vai aparecer o bandage! E aí você vai fazer a mesma coisa, só que no outro! Só você depois vir aqui, clicar nesse daqui e pronto! Você já vai estar pegando quatro capacetes! E no caso são esses daqui! Tem o capacete verde aberto, tem essa daqui que é uma versão que é meio azul com verde e também tem a versão dele fechada! O próximo jogo se chama Metaverse! Esse jogo daqui! E pessoal, para estar ganhando o item desse mapa, é muito difícil! Tem muita coisa para você estar fazendo, pessoal! Você vai ter que entrar dentro do jogo e... É só esperar alguns segundinhos! É, é isso gente! Não tem muito o que você fazer! Você espera alguns segundinhos até aparecer aqui um bandejinho! Assim que aparecer o bandage, você vai estar ganhando várias roupinhas grátis! Sério gente, são um total de oito roupinhas grátis! Prontinho de aparecer o meu bandage, que significa que eu ganhei todos os itens! E essas daqui são as blusinhas que a gente consegue pegar no mapa! Tem a cor azul, super fofa! Obviamente a cor verde! Temos na cor rosa e essa daqui que são todas as cores, tá? Tem verde, tem azul e tal! Mas também, além das blusinhas, a gente tem a parte aqui, pessoal, das calças, tá? Então a gente vai vir no Classic Pants e aqui também tem as calças! Temos aqui, olha, na versão da cor azul, na versão verdezinha, na versão rosa e essa daqui que é a roxa, que é a cor que eu achei mais bonita de todas! O jogo se chama Mention of Wonder! E esse jogo daqui, dentro dele você vai vir nessa casinha onde está todo mundo, tá? E você está clicando no Ezinho! Aqui você só vai precisar estar inserindo alguns códigos! Eu separei aqui em total de quatro códigos para você estar usando que você vai estar coletando os itens! Esse aqui é o primeiro código, chama ThinkGoBoom! É só você escrever o código que está dando um enterzinho e tem que aparecer resgatado com bandage ali, senão você não conseguiu o item, tá? Então confira se está certinho! Prontinho, pessoal! Esse daqui é o item verde que a gente vai estar conseguindo esse slimezinho super fofo! Mas você também consegue outros itens! Um deles é esse livrinho aqui, muito lindo que fica! Temos também a parte dos weixos ali que temos da cor roxa e também temos ele na cor vermelha! Eu achei eles bem legais! Então caso você queira também estar pegando, você consegue estar pegando eles! O jogo se chama Duolingo Game Hub! É esse jogo daqui! Primeiramente você vai estar seguindo aonde eu estou indo! Você vai estar clicando aqui nesse botãozinho igual do YouTube e ele vai estar te levando para um labirinto! Se você perceber, você precisa encontrar três coisinhas aqui! Uma flor, um biscoitinho e uma vela! E eu vou estar mostrando para vocês como é que você vai pegar e aonde estão eles, tá? Bom, pessoal! Para explicar para vocês, fica o Duolingozinho ali, né? O bichinho, o passarinho dele, te seguindo! Então se ele encontrar com você, você volta no início, tá? Inclusive, olha, já encontrei aqui o primeiro você só precisa estar clicando nele que você já consegue pegar e o que eu recomendo, deixa o seu celular ou o seu computador ligado e você fica assistindo o vídeo e vai seguindo junto comigo, tá? Eu nem vou acelerar essa parte do vídeo para vocês conseguirem saber aonde estão todos os itens, tá? Porque às vezes é meio confuso Mas o propósito desse jogo em si é você pegar o máximo de moedas que você precisa porque dentro desse mapa você consegue dois itens grátis, tá? Dois itens verdes grátis E dois itens também, né? E para você estar pegando eles, cada um vai ter um valor Um vale 500 e outro 1.500 Então a gente precisa juntar o total de 2.000 moedas Por partida, você consegue, em média, ali de 100, mais ou menos, 200 moedinhas Por quê? Você tem um total de 3 mapas que você vai estar jogando, tá? Desses 3 mapas, você consegue pegar mais ou menos essa quantidade de moedinha E no final você ganha bastante moedinhas porque tem um bônus, vocês já vão entender, tá? Então vou mostrar como que vocês conseguem passar de todos os mapas para pegar esse bônus ali no final, tá bom? Depois que você pegar todas as moedinhas você vai ter que voltar todo o processo de novo Então vamos lá, vamos começar aqui Já estou finalizando o primeiro mapa para a gente estar indo para o segundo Para você estar saindo daqui você só precisa ir naquela casinha, pessoal para você estar indo para o próximo mapa Durante os mapas, você vai ver que vai ter ali o Duolingozinho te fazendo algumas perguntinhas Então eu vou deixar minhas respostas porque são todas as respostas iguais, tá? Agora a gente vai para o segundo mapa e fazer o mesmo processo de encontrar os itens Então eu vou acelerar o vídeo aí para vocês verem Prontinho, já finalizei aqui É só você vir nessa partezinha do elevador e estar clicando aqui no Ezinho Depois disso, agora a gente vai estar indo falar de novo com esse Duolingo E aí é só você responder as perguntas iguais a minha para a gente estar indo para o terceiro e último mapa Esse aqui é o mais dificinho mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir estar fazendo ele A diferença é que ele você precisa encontrar algumas pessoinhas em vez de objetos Prontinho, pessoal Depois que você conseguir encontrar todos você vai vir aqui e ele vai te mandar para o aniversário do Duolingo Olha que legal, você vai ganhar várias moedinhas aqui Depois que você coletar todas as moedas você só precisa reiniciar o jogo e começar ele todo de novo e fazer todo esse processo de novo Tá bom, pessoal? Depois que você conseguir a quantidade de itens eu não peguei todas as moedas que precisava mas é só para vocês entenderem como é que faz Você vai vir aqui na opção do Shopping Chegando aqui no Shopping você vai ver que vão ter esses dois primeiros itens que eles custam moedinhas E é só você estar trocando as moedinhas por esses itens É só você clicar com o botãozinho que você já consegue estar comprando cada item Então esse daqui vale 500 e esse daqui vale 1.500 E esses daqui são os itens que você consegue dentro do mapa Olhem só que legal Um é a roupinha do Duolingo e outro é esse bonezinho super fofinho do Duolingo também, muito legal Então, pessoal esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo até o próximo vídeo Tchau, tchau